Você já ouviu falar em tie-dye? Em inglês quer dizer amarrar e tingir. Uma técnica antiga de tingimento de roupas que voltou a ser tendência. A extensionista da Emater, Simara Lovison, vai nos ensinar a fazer. A sugestão é chamar as crianças e passar bons momentos de atividade e diversão. Sou Simara Lovison, extensionista da Emater, e a técnica em artesanato que vamos apresentar hoje é o tie-dye. Para esta técnica vamos utilizar uma camiseta branca, um garfo, atilhos, liganete ou até mesmo elástico, uma grave com um utensílio para apoio, com o auxílio do garfo, no centro da camiseta, gire o tecido montando um rolinho. Mantenha firme com as mãos e com o auxílio da liganete prenda a peça. Aqui eu dividi a peça em quatro partes. Você pode dividi-la em quatro, seis, duas, quantas partes você julgar necessário, quantas cores você quiser utilizar. Ou pode também estar realizando outro tipo de amarrações para ter efeitos diferentes na sua coloração. Com a tinta já diluída, vamos começar a colorir a camiseta. Despeje a tinta de maneira uniforme. Varia as cores conforme o seu gosto. Use sua criatividade. Repita o processo do outro lado da peça. Feito este processo, deixe a peça secar por completo. Depois da peça completamente seca, retire as liganetes. Eu, Sônia Clara, vou fazer uma pintura tie-dye. Só o Davi, em cinco anos, eu vou fazer uma pintura tie-dye. Para melhor fixação da cor, recomenda-se passar. E vou passar a ferro antes de lavar. E está pronta a nossa peça. E está pronta aails. E está pronta a nossa peça. E está pronta a nossa peça. Legenda Adriana Zanotto